Nós estamos exatamente aqui na Travessa Iguatu, onde tem também a Rua Iguatu. Por aqui, um crime de morte aconteceu, um assassinato, execução nessa área. As primeiras informações colhidas aqui pelo Via Certa no local é que o seguinte, um homem estava aqui numa moto nessa rua, aguardando por alguém, um homem que não é conhecido aqui das pessoas que fazem residência aqui nesse local, dos moradores. E, neste momento, ele estava aguardando alguém, estava numa moto, chegaram aí homens em um carro preto e já iniciaram a disparar contra este homem. Não foi identificado ainda, a polícia ainda está fazendo o trabalho de investigação. Já neste momento aqui no local, os profissionais já de HPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, como também do ITEP, estão na área já fazendo aqui a parte de investigação. Olha só, a motocicleta que esse homem estava tem em placa aí de bom sucesso na Paraíba. Os militares conseguiram puxar a placa, não falaram aqui o nome, porque pode ser que não seja aí a identificação deste homem. As imagens são de Michael Nascimento, Rafael Santos, na marca da exclusividade, para o Via Certa Natal. Obrigado.